Você tem um terreno em aclive e não sabe o que fazer com ele? Eu vou te mostrar nesse vídeo 3 projetos pra você ver 3 soluções que a gente fez com projetos de kitnet e conseguimos usar o terreno em aclive. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna, sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online e eu sou especialista em projetos de ambientes compactos. Então se você gosta desse conteúdo, se interessa por esses projetos, se inscreve aqui no canal que eu tô sempre colocando projetos e dicas pra você que tá querendo construir. Eu vou te mostrar 3 projetos em terreno em aclive. Esse é o primeiro projeto que eu vou mostrar pra você. É um projeto onde a gente colocou lojas comerciais embaixo, né? E em cima a gente colocou 14 kitnets. Então as lojas vão até um certo ponto, visto que o aclive é bem alto, então elas não vão até o final. E depois a gente vai subindo, colocando as kitnets. Eu vou mostrar em planta baixa pra você os detalhes. Aqui é pra você ver como que é o aclive, né? A loja tá aqui embaixo. Aqui a gente tem um pavimento aqui no meio que a gente vai ventilar por esse buraquinho aqui. Que eu vou mostrar pra você em planta baixa mais ou menos como vai ficar. E aqui é o último pavimento que ele já tá no nível, né? Onde é o terceiro pavimento, onde ele já tá no nível mais alto lá do aclive do terreno. Essa aqui é a planta baixa do térreo, onde tem as lojas. O cliente quis que deixasse duas lojas. Uma área pra guardar a moto, porque o público dele que usar essas kitnets, a maioria tinha moto. Então a gente deixou esse espaço pras motos, duas lojas e aqui o acesso pras kitnets. E como o terreno é aclive, essa parte toda aqui é terra, né? Ele não quis escavar, então a gente deixou tudo terra. E as kitnets vão ser construídas em cima. Então essa aqui é a planta das kitnets. São os dois pavimentos iguais. A princípio eu tinha feito um pavimento menor, já que era um aclive, pra ele não escavar muito. E o outro em cima maior. Mas aí ele preferiu, ao invés de escavar lá em cima, escavar mais abaixo e fazer os dois pavimentos do mesmo tamanho. Então a gente, que aí ia ser um muro de arrimo só. Então a gente foi e fez dois pavimentos com sete kitnets cada. Na verdade são sete apartamentos de um quarto, né? Aqui a gente chega aqui no pavimento de baixo lá onde é a loja. Você sobe aqui. Vai ter esse corredor que dá acesso aos dois apartamentos da frente. Todos eles com área de serviço, ventilação cruzada. Aqui a gente colocou ventilação nesse corredor. E esse aqui é todo aberto. Pra correr bastante vento, a gente conseguir ter ventilação cruzada nos apartamentos. E aqui a gente vai ter esse apartamento aqui, que ele é um pouquinho diferente por conta da escada, né? Então ele vai ter aqui a sala com a cozinha, mas tem área de serviço também. Tem ventilação cruzada, o quarto, o banheiro. E esses aqui são iguais. Ele é kitnet mesmo, apesar de ser kitnet, ele é bem espaçoso. Ele é dividido por um guarda-roupa aqui. E a gente deixou também ventilação cruzada e tudo mais. E aí a gente criou essa nova escada aqui. Onde essa escada vai subir pro pavimento superior. Que vai ser igual esse aqui, totalizando 14 unidades. Sendo elas 8 kitnets. E as outras 6 apartamentos de um quarto. Todos bem espaçosos, com ventilação cruzada e tudo mais. Eu vou te apresentar agora o segundo projeto em terreno de aclive. Se você tá gostando do vídeo, dê um like aí pra me ajudar a levar esse vídeo pra mais pessoas. E fica até o final pra você ver as 3 opções de projetos em terreno em aclive. Esse é o segundo projeto que eu vou mostrar pra você. Ele, o terreno já iniciava num nível muito alto. Na verdade era um nível, né, de 3 metros no pé direito. Então a gente já teve que começar as kitnets já no segundo, como se estivesse no segundo pavimento, né. Como você pode ver, ó, o portão tá aqui. Você já chega subindo uma escada pra... Porque a 3 metros, mais ou menos, estava o primeiro platô. Vamos dizer assim, uns 2 metros e meio. A altura aqui, mais ou menos, do muro. Era o primeiro platô do terreno, né. O terreno tinha alguns platôs e a gente aproveitou eles pra colocar as kitnets sem mexer muito a terra. Então a gente colocou cada pavimento de uma forma pra gente aproveitar isso. Eu vou mostrar em planta baixa pra você. Isso aqui é uma representação só pra vocês conseguirem ver os platôs, ó. Aqui era o primeiro, onde a gente conseguiu colocar uma quantidade de kitnets. E aqui era o segundo, que era um platô bem maior. Então aqui a gente colocou uma outra quantidade de kitnets, né. A gente verticalizou. E o segundo pavimento aqui, ele vai até lá atrás. Que a gente conseguiu aproveitar os platôs que existiam no terreno. Aí eu vou mostrar em planta baixa pra você ver como que a gente fez essa divisão aqui nos apartamentos. Esse aqui, ó, é o primeiro pavimento. Que já é naquele nível de 2,5, mais ou menos. Como eu falei com você. Que a pessoa vai chegar aqui da rua e vai subir. E vai chegar aqui no primeiro apartamento. Na verdade, aqui no primeiro pavimento são dois apartamentos, né. Duas kitnets. Aqui a gente tem, ó, uma com cozinha, o parque, o banheiro. E aqui a gente tem a outra com a cozinha aqui, com o banheiro e o parque. Ventilando aqui pro lado. Esse aqui ventilando pra frente. E aqui a gente colocou tudo de uma forma mais aberta também pra conseguir ventilar essa cozinha, tá. E aí essa aqui vai ser a escada que a gente vai subir pro andar superior. Essa aqui foi só pra acessar a edificação, né. E essa escada vai subir pro andar superior. A gente colocou ela aqui de uma forma bem estratégica pra ficar no meio, assim, da edificação. Porque o outro pavimento, ele vai vir até aqui atrás. Vou mostrar pra você. Ó, esse aqui é o segundo pavimento. É onde a gente colocou uma quantidade maior de apartamentos, né. Lá embaixo a gente colocou dois. Aqui a gente colocou, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então aquela escada lá de baixo, ó, a gente chega aqui. Aqui a gente deixou uma área descoberta, né, pra ventilação. Pra ventilar também o andar lá de baixo, que tem também uma cozinha. E aí a gente, ó, acessa aqui, tem a parte de cozinha, o banheiro e o quarto. O quarto ventila pra frente. E o banheiro e a cozinha pra esse vazio aqui de ventilação. Aqui a gente vai ter outro apartamento, ó, outra kitnet. Cozinha, o quarto, o banheiro, aqui a mesinha. E aqui outra cozinha com banheiro e o quarto. Todas com ventilação aqui pra essa lateral, que a gente deixou um afastamento, ó. Aqui a dos fundos, essas duas do fundo, quando a gente vai fazer um muro de arrimo, já que o terreno continuava inclinado, a gente teve que fazer um muro de arrimo. Pra gente não fazer um muro de arrimo colado aqui no apartamento, pra gente poder colocar janela. E quando a gente faz colado, acaba passando umidade pro apartamento. A gente fez esse muro de arrimo aqui atrás. A gente deixou um espaço aí de um metro e meio. E os apartamentos do fundo ainda vão ter uma varandinha, vão ter um terraço ali, uma área externa, que eles podem aproveitar. Então a gente jogou esse muro de arrimo um pouquinho pra trás, pra também ter essa área externa aqui. Então esses dois do fundo também vão possuir essa área externa. Aqui a gente criou outro fosso pra ventilar também essa cozinha, porque aqui a gente tá construindo na divisa, tá? E aqui a gente colocou o afastamento pra colocar as janelas. Então a gente colocou, ó, uma, duas, três, quatro, cinco kitnets aqui em cima. E duas no andar de baixo, aproveitando a clipe. Agora eu vou te mostrar o último projeto. E fica até o final pra você me falar qual você mais gostou. Esse aqui é o último projeto. Acredito que você possa se identificar com ele. Porque aqui, né, no Brasil a gente tem muito morro, né? Muitos bairros, muitas ruas em morros. E esse terreno aqui, ele é num morro. Então por isso que ele tem umas partes mais altas, outras mais baixas. Eu vou explicar pra você mais ou menos. Mas só pra você entender, ó, ali, ó, aqui onde tá a garagem, que é a parte mais baixa do morro, também tinha um desnível no terreno. Ali ele tava num nível. E depois, vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem. E depois ele tinha um outro nível. Então a gente usou pra ele não mexer no terreno. A gente usou esse, essa parte baixa já existente lá, pra deixar com vaga de garagem. Visto que ele tava no nível ali da rua. E a outra parte mais alta, já não tava mais no nível da rua mesmo, sendo morrado. Mas a gente criou o acesso, mas construiu já os apartamentos nesse nível mais alto. Eu vou abrir em planta baixa, vou mostrar pra você. E também vou deixar a foto pra você entender esse desnível existente lá. Essa aqui é a planta baixa do térreo. E aqui, como eu mostrei pra você, né, é um morro. E aqui já existe esse dente aqui, essa parte aqui, baixa no terreno, no nível dessa rua. E essa parte aqui já é mais alta, né? Então a gente já usou a terra existente pra fazer os apartamentos em cima. E só usou esse pedacinho aqui pra deixar como garagem. E a gente criou um acesso pra pessoa, pro pedestre, acessar aqui. E vir pros apartamentos. Que eu vou abrir agora a planta baixa do andar de cima. Onde tem os apartamentos. Visto que aqui, ó, é a terra. E aqui é o andar, é o andar nivelado com a rua aqui. Onde tem o estacionamento. Então, ó, esse aqui é o andar dos apartamentos. A pessoa vai acessar lá por baixo, como eu mostrei pra você. E vai subir, vai chegar nessa escada aqui. Então a gente colocou, ó, esse apartamento aqui de frente. Que é um apartamento maior. Vai ter aqui, ó, quarto, banheiro. Aqui, sala de TV e jantar. E aqui, cozinha, aquário de serviço. Um apartamento mais espaçoso. E tem esses dois aqui, que são iguais. Vou aproximar aqui pra mostrar, ó. Aqui tem sala, copa, cozinha, aquário de serviço. O quarto e o banheiro. Aqui a gente criou esse dente pra ventilar o quarto. Também aqui a cozinha. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal. Que você vai ver que eu tô sempre colocando projetos e mostrando todas as soluções pra você ter a ventilação, ter a iluminação, ter um conforto ambiental, que a gente chama, né, na arquitetura. pra ter um projeto bem feito, pra ter uma kitnet ou até sua casa bem agradável pra realmente conseguir alugar, se for suas kitnets, alugar rapidinho aí, não ter problema. Então a gente pensa muito em cada detalhe na hora de executar esse projeto. Pensa bem no layout pra tudo funcionar direitinho e ficar bacana. Então aqui, ó, a gente vai ter dois pavimentos desse. Ao todo, então, seis apartamentos. E aproveitando o desnível do terreno, a gente colocou aqui embaixo a vaga de gará. E aí, gostou dos projetos? Deixa aqui embaixo o seu comentário me dizendo qual você mais gostou. E se você precisa de um projeto ideal pra você, me chama no WhatsApp aqui, ó, fala comigo que eu vou ajudar você a realizar esse sonho de construir suas kitnets. E não se esqueça, hein, e dê um like aí no vídeo que me ajuda a levar esse vídeo pra mais pessoas. Até mais!